Música Hoje é o nosso último dia aqui na ilha A gente vai embora amanhã cedinho, então é o último dia que a gente tem para aproveitar O tempo abriu, o sol está maravilhoso, está estralando A gente vai fazer um passeio de barco agora para conhecer as Ilhas Paradisíacas e a Lagoa Azul Esse ano que é um passeio muito bacana Música 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 O que é isso? Praia de Cataguás, nossa última parada nas Ilhas Paradisíacas e depois daqui vamos pra Lagoa Azul. O que é isso? E hoje acordamos cedinho, umas 6 horas da manhã, pra desmontar o acampamento, que a gente vai descer agora com as coisas, pega o barquinho às 8, pra ir lá pra Angra, pra gente pegar a caminhonete e seguir viagem lá pro camping do Sirim Marataízes. Bora, bora continuar essa viagem.